Estão a brincar outra vez com a Medusa? Não exageres, ok? Da última vez, destruíram metade da enfermaria. Cintia, filha. Não se preocupe. Bom dia, Tristão. O que é que se passa? Eu não sei. Os cavalos marinhos nadam sempre pra longe de mim. Não faço ideia de como fazem isso. Olá, filha. Oh, é tão bonito aqui. Tens razão. O sítio perfeito para um piquenique. Ouviste isto? Não. O que foi? Isto! Se calhar, eram só as ondas. Hmm. Anda, depressa, Nélia. Uma foca bebê. Ah, tão fofa. Mas não deveria estar aqui sozinha. Poderíamos convocar os tritões para governar esta parte do reino mágico e cuidar de criaturas marinhas de todos os tipos. Mas como chamamos a atenção deles? Hmm. Talvez se eu puser a cabeça na água e gritar bem alto... O que estás a fazer? Filha, por que é que não disseste nada? Bem, foi muito engraçado observar-vos. Olhem, encontramos uma foca bebê sozinha. Oh, pobrezinha. Sem a mãe dela ou a colônia, corre um grande perigo. Mas não vi mais nenhuma foca em nenhum lado. É melhor levá-la para a nossa enfermaria. Eu e os meus amigos podemos ajudá-la. Parece-me uma boa ideia. Tudo de bom, pequena foca. É o que te estou a dizer. Precisamos de algas cristalinas. As algas luminescentes atuam muito melhor. Não fazes a mínima ideia. Ei, ei! Estão a assustar a nossa nova paciente. Oh, meu Deus! És tão fofa! Parece que perdeu a mãe. Achas que lhe falta alguma coisa? Assim, à primeira vista, não vejo nada. Mas talvez a Marina volte a examiná-la amanhã. Mas a pequenina não pode ficar sozinha de maneira nenhuma. Não há problema. Vou levá-la para minha concha esta noite. Boa noite, pequena foca. Boa noite, pequena foca. O foco está bem e no outro está doente. Não te culpes. Entendo. E que tal um embrulho feito de algas marinhas? Ah, sim! A era marinha. Isso ajudaria com certeza. Hens de saber sempre tudo melhor. Coraline! Ambas as vossas sugestões são muito boas. Mas as algas marinhas só podem ser colhidas de noite. Desculpa. Onde cresce a era marinha? Tai? Ah, infelizmente não faço ideia. Bem, eu vi algumas recentemente... Perto do Recife de Coral Encantado. Então, vamos lá! Tristão, toma conta da foca. O que é que eu faço agora? Incrível! Isto é maravilhoso! Ali à frente está a era do lago! O que é que foi isso? O quê? Bem, a sombra! Que sombra? A sombra! Acho que é um... Tomarão! 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 O quê? Ah! Estás com fome! Obrigado! Espera aí! Tai! Fica aqui! Oh, não! Espero que não lhe aconteça nada! Apareçam, pessoal! Está tudo bem! Ele é completamente inofensivo, mas parece que tem alguma coisa nos dentes. Estão a ver? Vamos já tratar disso. Agora está tudo limpo. Devias escovar os dentes mais vezes. Recomendo-te o método MEI. Primeiro as superfícies de mastigação. Depois as superfícies externas. E por fim, as superfícies internas. Mas agora, depressa! Temos que levar a era marinha à pequena foca. Ah! 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 Yuppie! Resultou! A tosse passou! Muito bem, amigos! Hey! És um golfinho atrevido! Acho que te vou chamar Fluff! Podes ficar conosco por enquanto? Tristan! Os teus cavalos marinhos voltaram a roubar minhas conchas! Oh, não! Como é que conseguiram escapar? Como é que achas? O portão está todo aberto para cima. São cavalos marinhos, não são cavalos normais. Nossa! Seis os danse! O portão está todo aberto para lá! Nos 00. Os 00. Espeuta! Os 00.